Aí me perguntam, o que que cê faz da vida? E eu respondo, faço tudo errado, porque hoje é sexta-feira, papai! Chama, 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 chama pra cima que hoje é sexta-feira! Chama da grande que a medida é toda negada! Chegou ela, chegou ela, sexta-feira pra cima! Chama, chama no som que a caixa é triton! Desce num pipoco! Bora pra cima, pra cima, empurro, empurro! Chama, 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 a rocha, a baica! Bora, chegou ela, empurro, empurro! Pra cima, pra cima, que hoje tá tudo certo pra dar errado! Não, não! Ô, Jaguinha, ô, Jaguinha! Ô, Jaguinha de cheirar suvaqueira de mecânico só pra curar sinusite! Pensa! É sexta-feira, chegou ela! Ô, Jaguinha de ser mais falso que abraço de candidato a prefeito! Ih! Bora, chama, 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 pra cima! É sexta-feira, ô, Jaguinha! Ô, Jaguinha de escrever eu te amo em canela cinzenta de pedreiro! Ih! Bora, chama, a cunha, a rocha, e dale, a baica, e calca, a cala, bota pra desão, papai! Ô, Jaguinha de se declarar pra esposa de pistoleiro! Ô, Jaguinha, é sexta-feira! Ô, Jaguinha de ir pro bar e chegar em casa igual o papa, beijando o chão! Não, não! É sexta-feira, é sexta-feira! Hoje é dia, hoje é dia de sair correndo atrás do oimbo só pra economizar o dinheiro da passagem! Ô, Liseira Mostra, vem! Hoje é dia de almoçar só de cueca na casa da sogra pra ela saber que quem manda lá é você! Não, não! É sexta-feira, chegou o dia! Hoje é dia de ficar mais feio que filho de lubisome! Hoje é dia de colocar a unha em gel só pra abrir lata de sardinha! É sexta-feira! Hoje é dia de ficar mais apertado que pochete em bucho de motoboy! E lembre-se, brasileiro é igual cento e noventa! Só recebe notícia ruim! Não, não! Não, não! Chama!